Ela vestiu a mini saia, deixou o carro na praia e sentou com as amigas pra jantar Ele garoto estrangeiro, foi pra Europa sem dinheiro e virou músico de bar Ela escolheu a mesa de primeira, que era a música brasileira, ela adorava escutar Ele economizou no flerte, mas cantava com falsete pra tentar impressionar E eles já não paravam mais de se olhar E os sorrisos já saiam assim, sem disfarçar Estaram duas noites pra se apaixonar Mas ela teve que voltar pra casa Ele é a mulher independente, mora em outro continente Bem do outro lado do mar Ele era viajante, mochileiro experiente Não era problema viajar Ela pensou em Londres, desafiou ele a se aventurar Ele deixou tudo pra trás, se despediu dos amigos, do trabalho e foi pra lá E a cidade que nunca para, fez parar Até o Big Bang atrasou, pra não atrapalhar Viveram dias lindos de um jeito E nem o destino quis nos separar Meu amor, eu tinha que ficar Meu amor, eu tinha que ficar Não vou mais voltar Bom, eu só queria te dizer que se eu perdi o voo pra casa, meu bem Foi porque eu tinha que ficar A gente precisava entender que tudo aquilo não era só uma aventura E que poderia ser o início de uma longa história Eu cruzei três países pra ver seu sorriso outra vez E cruzaria o oceano pra passar a vida inteira do seu lado Então não jura pra mim que tudo isso não é só um sonho Que não é só um filme E eu atravesso o mundo pra construir do seu lado um final feliz